Fala pessoal, tudo bom com vocês? A dica de hoje aqui do Anderson Tartarugo vai para você que vai começar a mexer com o telhado. Telhado é uma fase bem bacana da obra aí e além da proteção que vai dar a sua obra, tem também a parte estética que diz muito no acabamento da obra como vai ficar a sua construção, tipos de telhado, quantas águas você tem que fazer, inclinação, quantos graus de caída, tudo do vídeo aí, espero que vocês gostem. Bom abraço aí, Anderson Tartarugo. O telhado é uma parte imprescindível de uma obra residencial ou comercial. É um elemento estrutural e estético, com diferentes funções. Na verdade, o telhado serve tanto para cobrir áreas internas como externas, de modo que evite o efeito das chuvas, raios solares, ventos, detritos da natureza e intempéries do tempo. Além disso, dependendo da forma que as partes do telhado forem construídas, ele pode ter um importante papel na estética da edificação. Os telhados mais tradicionais contam com um certo ângulo de inclinação em suas águas, as faces do telhado, que podem ser uma ou várias. Porém, dependendo do tipo de telhas escolhido, seu telhado pode ser oculto, com um pequeno muro chamado de platibanda, escondendo a estrutura. No entanto, esses são apenas alguns detalhes do que compõem as diferentes partes do telhado. A seguir, apresentaremos o que você encontra em uma cobertura convencional. Tesoura em telhados de duas águas ou mais, a tesoura é o componente mais fundamental da estrutura do telhado. É o que compõe o perfil triangular dos telhados mais clássicos, quando vistos de frente. O perfil triangular forma o limite superior da casa. Essa é a tesoura, que também define o ângulo de inclinação das águas do telhado. A tesoura é composta de algumas subpartes, como perna ou empena, as peças em posição diagonal e que definem a inclinação do telhado, bem como suportam as terças, caibros e toda estrutura de telhas. Pendural, a peça central, que suporta o peso das empenas. Pontalete, são vigas de sustentação que suportam as terças. Linha, é a peça inferior, posicionada em sentido horizontal, que serve de base para o triângulo formado pela tesoura. Ele distribui a carga, tendo função estrutural muito importante. Na trama, é onde suas telhas são encaixadas e como elas assentam sobre a estrutura. Essa é a função da trama, um elemento estrutural resultado do entrelaçamento de ripas e caibros. As tramas são compostas de algumas subpartes, como mostramos a seguir. As terças são elementos longitudinais que dão suporte ao telhado, recebendo o peso dos caibros. Os caibros são componentes perpendiculares, que acompanham a inclinação do telhado, recebendo o peso das telhas e ripas para as terças. As ripas são partes paralelas às terças, instaladas em cima dos caibros, de modo que sirvam de encaixe e suporte para as telhas. Seu peso incite diretamente sobre os caibros. Já a parte externa do telhado é aquela que fica visível depois de pronto, que conta com telhas metálicas, de cerâmica, fibrocimento ou qualquer que seja o tipo escolhido. Porém, além de ser o resultado da estrutura que você projetou e construiu, a parte externa do telhado também possui algumas características únicas. As águas são as superfícies de escoamento de um telhado. Uma construção pode ter uma água ou várias. Já a comeira é o limite de um telhado, a parte que divide as águas e define-os. Caimentos. O beiral, que costuma ter uma calha na ponta. Evita que a umidade atinja diretamente as paredes. Conheça também os diferentes modelos de cobertura. Após entender o que são as principais partes do telhado, você já pode ter uma noção de como construir sua cobertura. No entanto, é preciso ir além e conhecer os diferentes modelos de cobertura. Estrutura com apenas uma superfície de escoamento. É mais utilizado em edificações menores, como edículas ou garagens, com telhados embutidos. Ideal para utilização de telhas metálicas, mais leves e baratas que a maioria. Um dos modelos de cobertura mais utilizados, o telhado duas águas é indicado para edificações com mais de 4 metros quadrados. É dividido por uma comeira. Para projetos maiores ou mais arrojados arquitetonicamente, os telhados de três ou mais águas são mais indicados. No entanto, eles também podem ser utilizados em edificações de estruturas simples. Agora, o que falta é compreender sobre a última e uma das mais importantes partes do telhado, as telhas. Nós já fizemos um vídeo mais detalhado e dedicado sobre os tipos de telhas e suas aplicações. Confira no card que estamos deixando aqui em cima deste vídeo. Mas, vamos adentrar neste assunto já que o assunto é telhado e em seguida sugerimos assistir esse vídeo para que você tenha um melhor aproveitamento deste entendimento. Afinal, de nada adianta definir todas as outras partes do telhado, como sua estrutura e o modelo de cobertura, se a telha for incompatível. É preciso planejar sua obra. Para ajudar você em mais esta decisão, separamos os tipos mais comuns de telhas com uma breve explicação. As telhas de cerâmica são as mais comuns em construções brasileiras, são telhas robustas, mas também pesadas. Sua instalação e a estrutura para sustentá-las pode sair mais caro por isso. As telhas transparentes, são telhas que permitem a passagem de luz, seja total ou parcialmente. Podem ser de vidro ou resina de poliéster e fibra de vidro. As últimas são mais indicadas pela sua durabilidade e resistência. As telhas metálicas são um modelo em ascensão, as telhas metálicas são versáteis, resistentes, boas no quesito térmico e acústico. Combinam com todos os tipos de modelos de cobertura e podem sair bem mais baratas que as outras opções. As telhas termoacústicas, chamada também de telha sanduíche, oferecem maior conforto térmico e acústico do que as telhas metálicas convencionais. É um modelo com excelente custo-benefício. Neste conteúdo, te explicamos mais sobre as partes do telhado e os principais componentes por trás dessa estrutura tão importante em uma edificação. Se você gostou desse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like, sua opinião ou comentário. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre como estruturar um telhado de forma eficiente, entre em contato conosco através do nosso Instagram AndersonFranco010. Será um prazer atendê-lo. Até a próxima!